A Escola de Hipismo da UFSM foi fundada pelo professor José Mariano da Rocha Filho, junto com a criação da Universidade. A partir de 2000, se tornou a Associação Equestre Universitária de Santa Maria. Atualmente, atende público de todas as idades. Clara Barros, diretora da escola, explica como funciona e quem pode participar. Basta passar conosco, fazer uma aula experimental, para ver se realmente deseja fazer aulas de equitação conosco. Nós temos aulas para iniciantes, temos a equitação básica, e quem quiser depois dar uma continuidade, vai optar pela aula de salto. Nós temos três professores na escola, temos animais, e daí tu vai optar por uma vez por semana, duas vezes por semana, conforme a tua necessidade, o teu desejo. Olha, nós trabalhamos desde o mais básico, trabalhamos com a parte psicológica dos alunos, nós temos alunos autistas, nós temos alunos com problemas psicológicos, de aprendizagem, e cada criança vai ter o seu limite de aprendizagem, né, tudo é respeitado aqui dentro. Na terça-feira, 14 de janeiro, a escola recebeu a presença do paulista e tricampeão do The Best Jump, César Almeida, para um curso de especialização, nomeado Clínica, no Ipismo. Técnica, habilidade e experiência, essas foram algumas das lições conduzidas aos alunos que prestigiaram o curso. Bom, a importância é grande, realmente, né, a ideia é que eu trago um pouco dessa experiência que a gente adquire aí pelas nossas andanças, né, Brasil e fora do Brasil, e trazer um pouquinho esses exercícios, essa parte mais técnica, e passar um pouquinho dessa nossa experiência em cima de cavalos, poder programar um pouco mais os eventos, então a ideia é realmente fazer um trabalho um pouco que abranja todo o concurso e que possa realmente dar uma estrutura melhor para eles durante o ano e nas competições que eles acabam participando durante o ano. A atividade exige uma relação de sintonia e harmonia entre homem e cavalo, e tem um significado importante para quem pratica o esporte. Bom, para mim é tudo, né, eu sou profissional disso já há algum tempo, né, quase 30 anos, e eu vivo cavalo, minha família vive cavalo, e a gente adora, realmente, eu tenho vários cavalos e tenho competições toda semana, quando eu não estou em competições, eu estou trabalhando os meus animais em São Paulo, né, ou então fazendo essas clínicas, normalmente uma clínica por mês também, para poder dar essa oportunidade de passar um pouco esse aprendizado. Então, para mim é tudo, realmente, a gente está ali sempre olhando, vejo, assistindo um filme, a gente vai assistir cavalo, vai assistir pistas, então, a gente vive isso e é muito gratificante tudo isso para a gente.